Quem falou que você precisa disfarçar que você não gosta? Né? Disfarçar, eu vou disfarçar que eu não gosto. Por que você vai disfarçar? Por que você precisa disfarçar? Agora, será que fazer cara feia demonstra realmente o que você quer mostrar? Porque quando você faz cara feia porque alguém fez uma coisa que você não gosta, você não tá só mostrando que você não gosta. Você tá mostrando pra essa pessoa que ela tem um poder absoluto, um poder muito grande sobre você. Que você está nas mãos dela, que você assim, meu Deus, ela te desestabiliza. E que você acha que as pessoas têm que mudar, aí você vira, ó, 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 que sutileza. Você passa de um estado que é, ó, ele bebe, beleza, ele tá errado, você tem razão de achar ruim. Agora, quando você começa a fazer cara feia, fica brava e começa a querer cobrar dele, que, ó, ele, ele, ó, não deveria fazer isso, não sei o que, começa a ficar bravo, começa a fazer cara feia, você passa a ser a pessoa que tinha razão, a pessoa que tava certa, a pessoa que tava no controle, e você automaticamente passa a ser percebida como a chata que não entende, que quer tudo do jeito dela, aos olhos dele, não é mesmo? Não parece uma coisa assim? Então, assim, fazer cara feia quando alguém não faz o que a gente quer, será que é? É isso que eu quero dizer, não que você tenha que disfarçar que não gostou, mas será que não existe uma forma que você possa demonstrar que você não gostou e, ao mesmo tempo, não te coloque nas mãos dele, pra ele manipular a sua vida, os seus sentimentos e tudo? Porque não é ele que tá pegando isso, é você que tá dando, tá entendendo? Não, 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 não Tchau, tchau.